Era um dia normal na base da Força Aérea de Edwards. Edwards, cleared for take-off. Mas em Edwards, nenhum dia é realmente normal. Na verdade, a base aérea de Edwards é um lugar onde todo tipo de projeto confidencial é conduzido. O capitão Gordon Cooper é um piloto de testes especialista. Ele pilota aeronaves de ponta do design aeronáutico. Ele era um tipo de homem que queria trabalhar desafiando os limites e que queria sempre voar o mais rápido possível. Cooper está se preparando para testar um novo sistema de pouso revolucionário no leito seco de um lago, próximo ao deserto da Califórnia. Ele manda dois fotógrafos, James Bittig e Jack Gatiss, montarem equipamentos de gravação às margens do lago. Mas enquanto Bittig e Jack Gatiss preparam seu equipamento, algo chama sua atenção. Eles viram uma nave voadora em comum se aproximando deles pelo leito do lago. E começaram a filmar porque não reconheceram a nave. A nave acionou o tripé do trem de pouso, planou e então desceu, aterrissando no leito do lago. Enquanto os fotógrafos observavam e registravam... Eles se aproximaram à pera. Ela decolou, recolheu o trem de pouso e desapareceu no horizonte. Bittig e Jack Gatiss captam imagens do disco voador e correm para relatar seu extraordinário avistamento a Cooper. Esses caras são durões. Eles não se assustam fácil. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa fora do normal. Inicialmente cético, Cooper se convence ao ver os negativos. Ele os envia a Washington, juntamente com um relatório completo selados em uma caixa. E a gravação nunca mais é vista. Jim Oberg, da NASA, viu o relatório deste encontro no projeto Livro Azul, um registro da Força Aérea Americana com mais de 12 mil avistamentos de OVNIs. O relatório do caso que está no Livro Azul é dessa data, é esse evento, são essas testemunhas e está registrado. E qualquer um pode tirar uma cópia nos arquivos nacionais. Apesar de o Livro Azul estar arquivado, o relatório de Cooper e qualquer gravação em vídeo desapareceram.